O presidente Jair Bolsonaro alega que não pretende renovar a concessão da Rede Globo. Mas, segundo a Constituição Federal, o presidente da República não pode, sozinho, tirar uma emissora de TV do ar no Brasil. O objetivo do presidente é vetar o pedido de renovação da concessão da Globo, que vence em 5 de outubro de 2022. Essa atitude visa apenas tumultuar o processo. O prazo das concessões da sede da Globo no Rio de Janeiro e das filiais em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife termina em outubro de 2022, mas até o momento, o Ministério das Comunicações não recebeu os pedidos de renovação dessas concessões. De acordo com a lei, as emissoras podem fazer o pedido durante os 12 meses anteriores ao término do prazo. Assim, tem até 5 de outubro de 2022 para fazê-lo. Caso Bolsonaro continue com a intenção de barrar a concessão da TV Globo, haverá uma batalha no Parlamento, podendo chegar à justiça. A renovação é praticamente automática, desde que toda a documentação esteja em ordem. Para tirar uma concessão de uma emissora, é preciso que haja alguma irregularidade muito grave. Se o presidente optar por barrar a renovação, terá que enviar ao Congresso a decisão para que seja validada, passando pelos deputados e senadores. A autorização dos parlamentares também é necessária para a validade de uma possível renovação. Se o presidente tentar acabar com a Globo na TV aberta, ele precisará contar com o apoio do Congresso, sendo que dificilmente terá esse apoio, primeiro, por enfrentar rejeição por parte dos deputados e partidos, segundo, porque muitas afiliadas da Globo pelo país pertencem a políticos ou a membros de suas famílias. Por favor, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e sugestão são fundamentais para eu continuar postando vídeos. Obrigado!